Oi gente, doutora Marta da Help Company, tudo bom? Vou gravar um vídeo agora para responder a pergunta da Mayara Nagel. Mayara está querendo saber se ir para a entrevista do consulado com o imposto de renda isento é bom. Olha Mayara, para responder essa pergunta depende muito do perfil da pessoa. Você tem pessoas que não precisam ter um imposto de renda, né? Se a pessoa é um estudante, não tem o imposto de renda. Se a pessoa já é aposentada, pode até ter o imposto de renda, mas não tem problema. Geralmente os aposentados vão com patrocínio, então não precisam do imposto de renda, pode ser isento. Se você, por exemplo, no ano passado estava ganhando menos, você era isenta e este ano a sua renda aumentou, você também pode ir com o imposto de renda isento, desde que você explique e comprove que este ano você está ganhando mais, a sua renda aumentou, tá? Por que eu falo isso, Mayara? Eu não sei qual é a sua situação, mas se alguém que já está trabalhando, já está no mercado, tem lá seus 35, 40 anos, vai por conta própria viajar, então o imposto de renda isento não é adequado. Por quê? O imposto de renda isento é para quem ganha até 2.300 reais, então não é adequado você se apresentar no consulado ganhando 2.300 reais. O ideal é que você tenha uma renda maior para você ter mais facilidade de aprovar o visto. Eles começam a aprovar a partir de 2.000, tá certo? Mas o isento é abaixo de 2.300, então se você tiver um pouco a mais e fizer o seu imposto de renda, é um ponto positivo para você, tá certo? Então, ir com o imposto de renda de isento depende muito da sua situação atual, tá? Para o consulado aceitar ou não, ok? Um abraço para você, Mayara. Um abraço para você, Mayara.